Olá, após participar da cúpula de presidentes do Mercosul e estados associados na cidade de Assunção, no Paraguai, o presidente Michel Temer conversou com jornalistas. Entre os assuntos da entrevista, as negociações do bloco com outros países e mercados, a crise na Venezuela e a parceria com o Congresso Nacional na aprovação de projetos em tramitação. Veja como foi. Boa reunião do Mercosul. Acho que avançamos mais ainda, né, numa unidade absoluta do Mercosul, que naturalmente busca acordos internacionais. Eu digo mesmo que o acordo com a União Europeia acho que nunca avançou tanto como avançou nesses últimos anos, de modo que eu acho que foi muito produtiva esta reunião. Além do que, nós reafirmamos a nossa crença na democracia, nos direitos humanos, nos valores sociais. Mais uma vez ficou evidenciada aquela tese popular de que a União faz a força. Ou seja, quando nós nos apresentamos como Mercosul, todos os Estados juntos, isso tem uma significação muito maior perante o cenário internacional. Além do que, mais uma vez, ficou evidenciado que nós podemos promover uma eventual aliança do Mercosul com a aliança para o Pacífico. Aliás, uma questão que foi tratada por nós na Cúpula das Américas, informalmente. E agora, aquela conversa que nós tivemos na Cúpula das Américas gerou o convite para os membros do Mercosul ir ao México numa reunião da aliança para o Pacífico. Então, eu penso que esta reunião foi muito produtiva, embora só durante meio-dia, mas extremamente proveitosa. Só que chegou a conversar com o presidente do Paraguai sobre esse doleiro dos doleiros, o Dario Messi, sobre busca. Não, não foi assunto da pauta. O que foi o senhor da pauta? Venezuela, nós dissemos, nós reiteramos, nós reiteramos a nossa preocupação com a retomada, digamos, da democracia na Venezuela, não é? Um espaço mais livre para fazer política. Nós, no Brasil, temos acolhido os refugiados. Eu até mencionei que nós acabamos até criando uma identidade especial provisória para os refugiados. E já estamos dando outra assistência. Aliás, eu já estive em Roraima, dois meses, mais ou menos, três meses atrás. E amanhã estou indo a Roraima, a Pacaraima e a Boa Vista para visitar aquele local e revelar mais uma vez o interesse do Brasil em acolher os refugiados. O senhor está na pauta agora do governo no final do mandato, nos últimos meses? Pauta do governo? Isso. E diante também da pesquisa que mostra a baixa popularidade do senhor, diante da população, como retomar a ajuda? Bom, em primeiro lugar, a pesquisa não é verdadeira, porque você sabe que nós temos a melhor relação com o Congresso. Veja que nesses últimos tempos nós aprovamos, estou falando de três semanas para cá, em conversas que eu tive com o presidente Eunício Oliveira, nós aprovamos seis ou sete medidas provisórias numa única noite. Ademais disso, naquela noite, aprovou-se a urgência para a chamada reoneração, que foi votada no dia seguinte no Senado Federal. E na Câmara, em face de conversa que eu tive com o presidente Rodrigo Maia, aprovou-se o cadastro positivo, aprovou-se a duplicata eletrônica. Agora, para esta semana, já está ajustada a questão das distribuidoras e também mais um projeto que está na pauta desta semana. Então, o Congresso está trabalhando como antes e em diálogo muito próprio, muito oportuno também com o Executivo. Presidente, o Cádio deu hoje um aparecimento favorável à tabela do frete. Como o senhor vê isso? Isso aqui está no Judiciário, há uma ação no Judiciário. Vamos esperar o Supremo decidir. Mas isso atrapalha a resolução? Eu acho que não. O que aconteceu foi o seguinte, nós fizemos uma grande composição com os caminhoneiros. Naturalmente, vocês perceberam o drama que foi, aquele problema dos caminhoneiros. Conseguimos pacificamente, sem nenhum incidente de maior monta, conseguimos desmontar aquele movimento, pacificamente, por meio do diálogo e com a utilização de autoridade. Agora, se o Supremo decidir de outra maneira, evidentemente, nós vamos obedecer a decisão do Supremo. Presidente, o Sorteio numa TV... Ah! O Brasil está no jogo. O Brasil está no jogo, vamos nos impressionar. Um a um, Brasil no jogo, até o final.